Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo novamente na área, vamos dar continuidade aqui ao jogo, terceira parte do game Ok, vamos seguir aqui Uau, será que é o chefe? O que é o primeiro boss, hein, galera? Opa Opa, será que já chamo mamãe aí, já? Mudou de movimento, cara, acertar a cabeça do outro Opa Ai, morri Ah, acho que vai ser fácil isso aqui Uau, que eu tiro a cabeça rapidamente, cara A gente já encontrou até um jeito de vencer ele aqui Sem querer É fácil adivinhar os movimentos dele Três Beleza Acho que ele vai dar aquela investida agora É isso mesmo Quer dizer, também é difícil não Só temos que pegar o tempo dele Para dar as coisas Aqui, ó Opa, ele tá mais rápido, é isso Ah, tá ok Melhor Ah, agora sim Ah, tá pulado errado, galera Mas acho que ele não é difícil não A gente tem que só pegar o tempo aqui Vamos lá Opa Opa Hum Eu acho que ele vai dar aquela investida com a cabeça agora É isso mesmo É isso mesmo É quatro vezes Beleza Beleza Opa Opa Sai 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 Pronto Acho que é a última vez, né Ai, não vai dar tempo Ai, ai, esse dia é muito mole, cara Sai Eu errei também Ah, caramba, cara Esse jogo é meio bugado As vezes Você vê que Ai, sai Dois Três Quatro Beleza 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 Não Oxi Caramba O bicho me rolou, velho Beleza Beleza Acho que aqui ele vai estar bem mais rápido Caramba Caramba Não Caramba Três Quatro Ufa Quase que ele pega a gente Opa Beleza Acho que aqui ele vai estar bem mais rápido Ah, muito mais rápido, cara Eu não peguei esse tempo ainda Eu não acredito, mano Continua assim, garotão Beleza Primeira vez foi fácil Ok Ah, mano Acho que ele bugou ali, cara É possível Ele bugou ali, mano Será que vai dar certo de novo? Tá bugadão, cara Olha Três Quatro Quatro Beleza Beleza Ae Cara, buga de novo Vai Ae Dois Eita O bicho tá rápido, mano Três Quatro O louco O louco, cara Ele tá muito ligeiro, meu Dois Olha Três Vai, vai Ok Anacrid Meu Ele tá rápido demais Mais Três Quatro Ah, mano Para Vamos acabar morrendo Quatro Quatro Beleza Beleza O louco Não acerta não, cara Um Dois Três Quatro Ah Morri Bugou Bugou Tá bugadão Cara, dez minutos de gameplay já E nesse chefe ainda, cara Não é possível Já foi quatro Não Agora sim Ok Caramba Como que eu vou pegar ele, mano Ele tá muito veloz, cara Um Dois Três Ah, já tenho uma ideia Já que eu vou fazer Quatro Ah Eu não entendo Por que que ele morre Às vezes Ali, cara Um Dois Três Quatro Beleza Beleza Bugou Tá bugado Cara, ele bugou de vez Ele não sai mais não Dois Vai Três Quatro Ah Ah Um Dois Três Fazer Fazer Isso aqui Ah Entendeu Vou fazer Isso aqui Agora Ah Ele desvogou Aê Acertamos Aê Acertamos Morre não, cara Aê Rapaz Que bicho Difícil Cara Ok Vencemos A aranha Oh Como é Obe Ah Legal Terminamos O game Mas ele fala Pra Fazer um 100% Que vai ter Uma surpresa No final Do jogo Beleza Eu vou tentar Fazer um 100% Aqui E na Aí eu volto Beleza Com o capítulo Final Até mais Fui Tchau